It's you're beautiful like that, but it's not about beauty, it's about power Bom dia, bom dia, porque agora eu posso revelar o meu new hair Gostaram? Vocês pediram muito, como vocês mandam em mim Ele está de volta para minha nova etapa da vida, da carreira E preparação para voltar aos palcos, porque para mim, palco tem que ter cabelão, viu? Para bater, tem que bater cabelo, tem que jogar cabelo, tem que rodar cabelo, tem que fazer o helicóptero com cabelo Como é que eu vou fazer com o cabelinhozinho curto? Não tem como Mas diga aí, como é que está a minha vida? Corrida da vida da gata, viu? Até 3h30 da manhã no salão É cabelo, é sobrancelha, é cílio Prova de roupa, 3h30 até 6h da manhã Cabelo, querida, na cintura Prova de roupa Prazer, Nicki Minaj E sextou, e é dia de que, bebê? Mudar o visual Além de Gabi Martins, que mudou o visual Que eu acabei de postar o vídeo para vocês Uma morena indomilada Fly também, muda o visual e coloca o mega hair Ela que estava de cabelo curtinho Botou o mega hair para voltar a fazer os shows Assim como Rodolfo anunciou que os shows estão de volta E cada um está se preparando do jeito que pode Gostaram? Deixa aquele super like E corre aqui para assistir os nossos outros vídeos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau